Dia 15, domingo, é o dia da votação. Para quem ainda não sabe como ir até o local, em Pato Branco haverá transporte público. A prefeitura municipal disponibilizou o ônibus, as rotas, o eleitor que quiser saber rotas e horários pode entrar em contato com o cartório eleitoral, que o cartório eleitoral já tem todo o plano do transporte, das rotas do transporte, lembrando que o transporte de eleitor é crime. Então, o eleitor que aceitar a carona em troca de voto, em troca de algum benefício, é crime. A pessoa que está transportando o eleitor vai responder por esse crime. O telefone do Fórum Eleitoral é o 3-225-3900. Os veículos do transporte estarão identificados. Todos os ônibus que estão a serviço da Justiça Eleitoral, eles vão ter um cartaz na frente, escrito Justiça Eleitoral. Esse cartaz é assinado pelo juiz eleitoral e pelo promotor eleitoral. Qualquer transporte que não esteja com essa identificação, ele é ilegal e pode gerar responsabilização. A prefeitura, se ela fizer um transporte paralelo, isso pode configurar abuso do poder político. Então, improbidade administrativa, enfim, há várias sanções ali para o chefe do executivo, mas a gente não tem notícia disso. A única notícia que a gente tem é que serão disponibilizados aquele transporte, aqueles ônibus já requisitados para a Justiça Federal. Atenção para a modificação de dois locais de votação em Pato Branco. Então, todo mundo que votava no Teatro Municipal passa a votar no Colégio Integral, que é ali no bairro Parzianelo mesmo, um pouco mais para frente, ali na região do teatro. E os eleitores das sessões 106, 200 e 217 do Colégio Fraron, excepcionalmente para essas eleições e só para essas, foram transportados para a Unideb. Todos os outros locais de votação permanecem os mesmos. Legenda Adriana Zanotto